DJ Rio do Marlé Raimundo Souza e Banda ao vivo Pra dançar o meu swing Que agora eu vou mandar Novinha bonitona do corpo de violão Mexe, remexe, descendo até o chão Novinha bonitona do corpo de violão Mexe, remexe descendo até o chão E a novinha vai no chão E a menina vai no chão Eu vou te convidar, vou te convidar Pra lançar o meu swing que agora eu vou mandar Eu vou te convidar, eu vou te convidar Pra lançar o meu swing que agora eu vou mandar Novinha bonitona do corpo de violão Mexe, remexe, descendo até o chão Novinha bonitona do corpo de violão Mexe, remexe, descendo até o chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão A CIDADE NO BRASIL 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 Raimundo Souza e Banda Chama que é sucesso Chama que é sucesso É Raimundo Souza e Banda É todo mundo algemado Todo mundo foi, mas não sou Todo mundo por isso que eu tenho Tá todo mundo algemado Todo mundo foi, mas não sou Todo mundo por isso que eu tenho Poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, para, para as anandinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, para, para as anandinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, para, para as anandinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, para, para as anandinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias Raimundo Souza e Banda Tá todo mundo algemado Tá todo mundo algemado Tá todo mundo algemado Tá todo mundo por isso que eu tenho Poderia namorar, pra, para as anandinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, para, para as anandinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, para, para as anandinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias Raimundo Souza e Banda Forró, pra ser pão, tem que ser no interior Uma bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, querem no dançar Os paredão tocando, nas botas pra parar Forró, pra ser pão, tem que ser no interior Uma bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, querem no dançar O paredão tocando, nas botas pra atorar Oeiro, 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 o povo gosta do friseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro levantando, respeita o desmantelo Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro levantando, respeita o meu friseiro Forra pra Ser Bom Oeira levantando o respeito de meu quiseiro Oeira levantando o respeito de meu quiseiro Eu durou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva eu tive a certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Gopou valente seu cumpir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrombou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Repita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrombou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Repita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Essa toca na Rádio Corrente FM, em Lagoa do Mato Raimundo Souza e Banda Foi na hora da meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva eu tive a certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Gopou valente seu cumpir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrombou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Repita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrombou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Repita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Rádio Cidade Azul, em Amarante e Piauí Raimundo Souza e Banda Chama que é sucesso Eu sou baqueiro do interior, trabalho na roça com muito amor Ela é riquinha, filha do patrão, mas seu olhar dominou meu coração A gente se encontra escondido, o nosso amor é bem mais forte que o perigo A gente se encontra escondido, o nosso amor é bem mais forte que o perigo Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Nós vamos pra vaquejada, só eu minha donzela Na garupa da minha cela Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Nós vamos pra vaquejada, só eu minha donzela Na garupa da minha cela Raimundo Souza e Banda Eu sou aqueiro do interior Trabalho na roça com muito amor Ela é riquinha, filha do patrão Mas seu olhar dominou meu coração A gente se encontra escondido O nosso amor é bem mais forte que o perigo A gente se encontra escondido O nosso amor é bem mais forte que o perigo Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Nós vamos pra batejada só Eu minha donzela Na garupa da minha cela Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Nós vamos pra batejada só Eu minha donzela Na garupa da minha cela Raimundo Souza e Banda Chama que é sucesso Raimundo Souza e Banda Chama que é sucesso E na festa de vaquejada A menina vai dançar Fizeiro no paredão Pra poeira levantar Aqui no interior Cachaçada na canela Depois que sobe pra mente A gente pede a régua Na festa de vaquejada A menina vai dançar Fizeiro no paredão Pra poeira levantar Aqui no interior Cachaçada na canela Depois que sobe pra mente A gente pede a régua Chama na bota no piseiro que ela gosta Chama na bota pisadinha que ela gosta Chama na bota do Raimundo que ela gosta Vem! Lava seu patrão dos CDs! T.V.S. Carlos Alberto E na festa de vaquejada a menina vai dançar Piseiro no paredão pra poeira levantar Aqui no interior cachaçada na canela Depois que sobe pra mente a gente perde a rédea Na festa de vaquejada a menina vai dançar Piseiro no paredão pra poeira levantar Aqui no interior cachaçada na canela Depois que sobe pra mente a gente perde a rédea Chama na bota no piseiro que ela gosta Chama na bota pisadinha que ela gosta Chama na bota do Raimundo que ela gosta Chama na bota pisadinha que ela gosta Chama na bota do piseiro que ela gosta Chama na bota do Raimundo que ela gosta Chama na bota pisadinha que ela gosta Chama na bota é do piseiro que ela gosta Raimundo Souza e Banda Chama que é sucesso E hoje vai dar bom Tá chegando a galera Eu já liguei o som A cerveja tá relada E as ventinhas tá no grau No sítio do raqueiro Ninguém vai passar mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas de biquíni Balançando o rabetão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas de biquíni Balançando o rabetão Vou pro sítio Vou pro sítio do raqueiro Pra todo mundo louco Pra todo mundo ver Vou pro sítio E hoje vai dar bom Tá chegando a galera Eu já liguei o som A cerveja tá relada A cerveja tá relada E as verdinhas tá no grau No sítio do raqueiro Ninguém vai passar mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas de biquíni Balançando o rabetão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas de biquíni Balançando o rabetão Vou pro sítio Vou pro sítio do raqueiro Pra todo mundo louco Pra todo mundo ver Vou pro sítio Vou pro sítio do raqueiro Pra todo mundo louco Pra todo mundo ver Vou pro sítio Vou pro sítio do raqueiro Pra todo mundo louco Pra todo mundo ver Lá pra fora o meu velhador Francisco da padaria São Francisco do Baranhão Raimundo Souza e Banda Chama que é sucesso Raimundo Souza e Banda Chama que é sucesso Tá de novo com outra pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas Raela isso não passa De um plano B E não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de se te chegar Desiludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Superar Se ela não te quer Superar Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Superar De homem pra homem Superar Raimundo Souza e Banda Pra você isso é amor Vai pra ela Vai pra ela isso não passa De um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de se te chegar Desiludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Superar Se ela não te quer Superar Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Superar De homem pra homem Superar Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Superar De homem pra homem Superar Obrigado a galera Que acompanha o trabalho De Raimundo Souza e Banda Raimundo Souza e Banda Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbrei Sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho Pele da cor do trocado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbrei Sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho Pele da cor do trocado Ela me aceita Mesmo sendo quebrada Mora em mansão Com visão a beira andar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem O que quer Ela me aceita Mesmo sendo quebrada Mora em mansão Com visão a beira andar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem O que quer Do abraço a galera Da nossa rádio FM Perroado Piripirim Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbrei Sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho Pele da cor do verrado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbrei Sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o verdinho Pele da cor do trocado Ela me aceita Mesmo sendo quebrada Mora em mansão Com visão a beira andar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem O que quer Ela me aceita Mesmo sendo quebrada Mora em mansão Com visão a beira andar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem O que quer Vá pra essa galera Da rádio Mimoso FM Fala do meu padrão Mani Paixão Aquele abraço Raimundo Souza e banda Fala do meu padrão Ela me chamou E falou que gostou E quer Mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa Esperar um pouco Ela me chamou E falou que gostou E quer Mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa Esperar um pouco Ela acertou e gostou Kiko e gostou E falou que o pai Me chamou de amor Ela acertou e gostou Kiko e gostou E falou que o pai Me chamou de amor Ela acertou e gostou Kiko e gostou E falou que o pai Me chamou de amor Ela acertou e gostou Kiko e gostou E falou que o pai Me chamou de amor Raimundo, Sousa e Banda, chama que é sucesso Ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu esperar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu esperar um pouco Ela sentou e gostou, ficou e gostou, evoluou que o pai me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou, evoluou que o pai me chamou de amor Ela acertou e gostou, gritou e gostou E bolobou, pai, me chamou, te amo Ela acertou e gostou, gritou e gostou E bolobou, pai, me chamou, te amo Essa toca na rádio, Cidadania e São Francisco Um abraço a galera de Palmeiras, Piauí Um abraço a galera de Parnarama Aimundo Souza e Banda, chama que é sucesso Só vivia na boate, curtindo o som de batidão Para os pré-papos tomando uísque Nós vinhagos com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior No paredão, no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera enredou Orololoô, ôolôô, avisa o Brasil que o piseiro me estourou Oroloô, ôolô, respeita a minha pegada que vem do interior Oh, 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 oh Avisa o Brasil que o piseiro me estourou Oh, 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 oh Respeita minha pegada que vem do interior Um abraço é meu amigo Gilvão Silva Da Rádio Liderança FM Barão de Graja 1 Nós vivia na boate Gostindo som de batidão Vários flepas tomando uísque, nós mina age com limão Mas um dia fui convidado, pra uma festa no interior Um paredão no meio do nada, ou uma batida que grudou A poeira subiu e a galera enodou Oh 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 oh, oh oh oh, avisa o Brasil que o piseiro estourou Oh 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 oh, oh oh oh, respeita a minha pegada que vem do interior Oh oh oh, oh oh oh, avisa o Brasil que o piseiro estourou Oh 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 oh, oh oh oh, respeita a minha pegada que vem do interior Obrigado meu patrão da Rio Nemos, gravações, um alugão para o meu vereador Francisco da Padaria Obrigado meu patrão da Rio Nemos, gravações, um alugão para o meu vereador Francisco da Padaria Obrigado meu patrão da Rio Nemos, gravações, um alugão para o meu vereador Francisco da Padaria E aí